E aí, abençoados, hoje eu tenho uma questão pra vocês e é o seguinte, hoje eu tô no meu conforto aqui, tô na minha caminha, de boa, hoje eu não fui pras pistas, aliás, eu gosto de ir bem cedo, mas estava chovendo e aproveitei pra dar um tapa aqui no cabelo, né, e limpar minha casa, porque temos que cuidar também, né, é só querer dinheiro, dinheiro e não cuidar de nós, tá certo? E cuidar do nosso lado, do nosso conforto, essa, essa palavra é pra você, você que não tem saída, acha que não tem saída, né, porque assim, eu tô aqui, hoje eu não fui, minhas contas tá paga, minhas contas tá paga, eu tenho um dinheirinho, tranquilo, graças a Deus, estão me entendendo? Minhas contas tá tudo paga, até as que vai vir já tá paga, estão entendendo? Até as que tá vindo já tá paga, já tá o dinheiro aí, então, hoje eu não me preocupei pra ir pras pistas, mas eu vou mostrar pra vocês uma saída, essa é pra você que você quer uma saída, que você quer mudança, essa é pra você que quer uma, que quer pagar suas contas, tá entendendo? Então eu vou mostrar pra vocês aí, beleza? Tava na cama aí de boa, eu vim chegar, resolvi fazer esse vídeo aí pra vocês, meu nome é Augusto Rocha, eu empreendo na rua, eu sou empreendedor das ruas e da pizzaria, eu empreendo no CNPJ de outra pessoa, e é o seguinte, a saída aqui ó, vender bala gente, a saída é vender bala no semáforo, mas eu dou a dica de vender bala, eu tô dando a dica porque eu vendo bala, mas qualquer coisa vende, vocês colocaram na cabeça, qualquer coisa vende, vende gente, qualquer coisa vende, brigadeiro, água, tudo, para no semáforo, mete as caras, ó, uma dica, o semáforo de 1 minuto, 60 segundos, já é bom, já dá pra abordar legal, mas, mais de 1 minuto, vixi, é excelente, aí é top, mas 45 é ruim, aí você pesquisa, vê se não tem ninguém no semáforo, então é o seguinte, se você quer a saída, vai pra pista, não fica esperando cair do céu na sua casa, na sua cama, no seu conforto não, porque não vai não, tá entendendo? Então vai pra cima gente, porque ninguém pode fazer isso pra você, eu não posso, eu tô dando uma dica, mas eu não posso ir aí, te levantar, pegar no colo, e aí irmão, vamos, 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 não, e nem eu vou fazer isso, eu tô dando a dica, tô dando a faca e o queijo na mão, basta vocês degustarem agora, né, compra, comece, comecei gente, com uma dessa na mão, ó, eu comecei com uma dessa hoje aqui no estoque, graças a Deus aí, quem eu falo hoje eu não fui, porque minhas contas tá tudo paga, até as que vai vir já tá paga, você tá entendendo? Então eu desejo todo o sucesso do mundo pra todo mundo, você vai pra pista, caça alguma coisa pra fazer, pra fazer, porque o tempo passa, o tempo passa, eu, sua mãe, ninguém pode fazer nada por você, ninguém, só você mesmo, só você mesmo, então levanta gente, levanta e vai pra cima, você que tá desempregado, desempregado, fica pagando o veneno aí, sem dinheiro aí, ó, vai pra cima, pô, não pensa muito não, que o tempo passa, vai pra cima, que eu tenho a certeza, duvido se você não vender uma caixa de bala, uma caixa com 30 unidades, uma caixa com 30 unidades, eu duvido, então é o seguinte, vai pra pista que é sucesso, aqui é meus, eu deixo meus trocos aqui, ó, de 1 real, de 25, de 50, e aqueles de 10, 10 e 5 centavos, tem que organizar, né gente? Que nem pessoal, você que tem alguma sugestão de vídeo, manda aí nos comentários, que nem pessoal, você que tiver uma dica de eu fazer algum vídeo, alguma coisa, que nem o Edson Muniz me mandou, perguntou assim, o que é, dá 4 dicas, o que fazer e o que não fazer, para ser bem sucedidos na venda, eu acredito assim, o que não fazer, primeiro, medo, não tenha medo gente, medo e vergonha, a mesma coisa que eu penso, não tenha vergonha e nem medo, essa é a primeira dica de, das 4 né, primeira dica, não tenha medo e nem vergonha, é a mesma, porque ninguém paga suas contas, ninguém tá nem aí pra você, as pessoas só querem ver você lá embaixo, se você tiver menos que ela, você tá firmeza, pode colar, isso que eu penso, tá entendendo? Muitas pessoas aí, muitos que falam que é seu amigo, viu? Primeiro, se liga, a segunda, o que não fazer, anda bem arrumado, não vai bem, não vai desarrumado não, pelo menos vai arrumadinho né, eu sei que todo mundo, muita gente não tem umas condições aí, mas faz um esforcinho, pelo menos coloca ela mais arrumadinha né, beleza? Terceira dica gente, o que não fazer, gente, não vai com cara feia não, chega lá no semáforo, você não vai vender nada, você não vai arrumar nada, chega lá, tá entendendo? Seja, mano, dá risada, dá risada que tudo dá certo, o sorriso abre porta gente, é verdade, se liga viu? E a quarta, o que não fazer, outro dia eu fiquei revoltado, peguei o trem no dia que eu fui lá buscar aumentos, o que não fazer gente, essa é demais, peguei o trem, eu não preciso nem falar direito, só vou fazer, peguei o trem, aí o rapaz deu até um, uuuh, deu vontade de, acorde o bom, aí ele falou, venderam as balinhas lá, ele assim ó, a balinha, a balinha, desse jeito, a balinha, a balinha, será que ele vai vender? Mano, e eu vi, eu fui longe, hein, ele tava com a caixa do mesmo jeito, ele toda hora vindo e vindo, aí a balinha, aí a balinha, e aqui, a bala aqui ó, ninguém vendo a bala, aí a balinha, aí a bala, ô mano, se liga tio, você é louco, eu fiquei revoltado com aquilo ali, então, seja explosivo, não seja desanimado nas vendas, porque não vai arrumar nada, se for desse jeito aí, você não vai arrumar nada, beleza? Eu vou falar o que fazer agora, o que fazer, o que fazer? Primeiro, gente, seja cara de pau, o bom vendedor é cara de pau, sai oferecendo mesmo, e é escancaradão, e as pessoas vão ver você de longe, tá entendendo? Então seja cara de pau, primeira dica, o que fazer? Segunda, eu preciso nem falar, né? Dá risada sempre, dá risada sempre, 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 que o sorriso abre portas, que nem eu falei, e abre a carteira dos clientes também, gente, é verdade, tô falando a verdade, tô falando a verdade, a terceira dica, essa é a sexta dia que eu levo, a terceira dica que eu dou, sempre dá mais opção para os clientes, é o que eu acho, é o que eu faço, e o que eu tenho sucesso é nisso, comecei só com a de goma, depois imprimentei a de eucalipto, aí depois vim pedir o house, tá aqui o house, depois o mesmo rapaz falou, coloca o mentes aí cara, e aí eu coloquei tudo num lugar só, tá entendendo? E essa é a copa que eu levo, aí ó, já com os preços tudo, ok? E assisti aqui, gente, cabe coisa, viu? Cabe coisa, aqui ó, de eucalipto aqui ó, é três caixinhas de eucalipto, então é 75 unidades aqui ó, de eucalipto, só de eucalipto, hein? É coisa pra cada um que cabe aqui, então a terceira dica que eu dou, o que fazer, varia os seus produtos. A quarta pra mim é muito importante, gente, e eu tenho essa aqui e aqui no meu coração, sempre quando eu saio, e eu espero que você guarde ela pra você. Muito importante, a quarta, o que fazer, né? É o seguinte, faça acontecer, não tenha medo de se comunicar com pessoas, porque elas não vão te morder, então não tenha medo de se comunicar com pessoas, faça acontecer, só você pode fazer isso, eu não posso, ninguém pode, só você, então você sabe da sua necessidade, entendeu? Só você pode mudar isso, faça acontecer. E não se esqueça de se inscrever no canal, gente, e dê o like aí pra fortalecer, vamos crescer esse canal aí, porque eu tenho a certeza que vai ajudar muita gente, como já está ajudando, certo? Quero mandar um abraço pra todos os inscritos aí, desejo todo o sucesso do mundo, quero mandar um abração, ele pediu pra mandar um alô, mas vou mandar um abraço muito forte aí, Jean Ricardo, de Cabedelo, Paraíba. Desejo todo o sucesso do mundo, e eu sinto a sua energia, porque você fala aí com toda vontade aí, fica bravo aí com os fiscais aí, entendeu? E me dá uma força aí. Obrigado por tudo, viu? Obrigado a todos aí. E é o seguinte, você que deseja sair dessa situação de pagar contas, ter dívidas, vai vender produtos, gente, vender, não necessariamente balas, mas venda alguma coisa, encosta num semáforo aí e venda alguma coisa, gente, porque é o seguinte, minhas contas estão pagas, e a sua? Gente, se não está, vai pra pista. Boa dica, essa aqui vende muito, ó, vende demais, gente. Se encontrem empreendendo! Sucesso pra todo mundo! Até os próximos vídeos aí! Tchau, 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 tchau.